Oi gente linda, gente linda do canal Cláudia Leones, tô aqui fazendo uma maçãzinha do amor e um creme de amendoim quente pra festinha do meu sobrinho, que tá formando medicina e eles vão reunir hoje os amigos, os colegas. Não tem como, pessoal, fazer sozinho o vídeo e caldo e tudo, mas ela já tá quase no ponto. Eu forrei aqui com paninho velhinho, porque ela fica borbulhando e respingando o fogão, não gosto. Daqui a pouquinho tá pronto, eles gostam que passa no coco, sempre eles compram com as balinhas coloridas também, chocolate granulado esse aqui, e aí eu uso esse pó aqui, pó tártaro, né, ele dá uma consistência na calda, esse é o corante vermelho, aí são, dependendo da quantidade, né, dependendo, eu vou mexendo pra ficar sem a cor, eles gostam mais escuro, ó, mas é duas colherinhas, duas e meia no máximo daquela pequena de café, e duas, dez, duas e meia também, mais ou menos. É, hoje eu tô fazendo uma quantidade maior, porque, pra fazer de uma vez só, que são só 30 maçãs, mas eu já trabalhei com isso, eu já fiz, é, eu tinha o anúncio naquele jornal Balcão no Rio de Janeiro, e eu já tive fim de semana que eu entreguei mil maçãs, pessoal, fora as que eu sustentava na minha banca. Era encomenda pras festas, e tinha gente que fazia encomenda de duzentas, tinha gente que fazia de quatrocentas, tinha gente que fazia de seiscentas, e eu ponho o anúncio no jornal Balcão, eu ganhava muita encomenda, eu, meu filho e meu marido trabalhávamos, ó, era no pique. Aí, na hora que tiver bonitinha, prontinha, eu mostro pra vocês, combinado? O creme de amendoim, tô esperando ele vir com caldeirão, grande, que a minha panela foi pequena, tem que colocar mais ingredientes, também eu mostro pra vocês já pronto. As maçãs, esperando meus sobrinhos, eu coloquei cor, como eu falei, né, a outra eu coloquei chocolate. Essa aqui eu fiz uma mistura, éba, de chocolate e coco. Que era a última, deu tempo de eu ficar brincando. Aí agora eu tô aguardando. Era pouca as maçãs, eram poucas, era só trinta. E eu fiz uma calda, muita calda, tô esperando agora ele trazer um caldeirão, que nós vamos pôr isso aqui. O creme do chocolate quente. Chocolate não, é amendoim, torrado. E o resto da bala, que sobrou muita calda, sobrou muita não, sobrou pouquinho. Aí eu fiz a bala aqui, ó, esperar ela mexer, secar, esfriar mais, e ir puxando ela, enrolando ela igual pirulito. Aí puxando ela assim, ó. Aí a colher tá com manteiga. Aí vai puxando ela assim, ela vai juntando. Faz bala. Faz pirulito. Beijo, gente linda. Escreve o canal Cláudio Leônis. Escreve o canal Cláudio Leônis e deixa aquele like. Combinado? Tchau. 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 Obrigado.